A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri. E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, Em nossa marcha, cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Ah, participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E acrescenta Emmanuel, Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. Nada ocorre a revelia dos divinos desígnios. Estamos começando o nosso programa entrevistando Jorge Sincorado Santos, que é orador espírita, advogado e escritor. Hoje fará a divulgação de seu romance espírita chamado Era Uma Vez em Paris. O nome é bem sugestivo, né, gente? Conosco os companheiros, Sueli Guimarães e Jorge Sincorado Santos. As saudações, Sueli. Boa tarde, queridos ouvintes. E hoje estamos aqui novamente para falar da arte, né, hoje de uma arte literária, onde o Sincorado, nosso grande amigo, está aqui para divulgar mais uma obra, porque ele tem várias, e nós estamos aqui hoje para divulgar a mais recente, que, como a Fátima falou, de um título muito, muito sugestivo, que fala de Era Uma Vez em Paris. Seja bem-vindo, Sincorado, boa tarde, e vamos divulgar a sua obra. Suas saudações. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui no programa Uma Bandeira para o Futuro. E, aproveitando esta oportunidade que nos é dada, para divulgar o nosso novo romance espírita Era Uma Vez em Paris. É um trabalho que realmente nos trouxe muita satisfação pelos resultados que ele, com certeza, vai produzir em referência, não em relação, à divulgação da doutrina espírita. E é interessante, né, que as pessoas, quando a gente fala de alguma obra relacionada à doutrina espírita, principalmente quando a gente fala dos romances, né, da obra, da escrita literária, as pessoas querem logo saber se é uma obra mediúnica ou não. Como é que você diria para os nossos ouvintes essa obra foi escrita? De que maneira? É, como todas as que eu já tive o prazer de produzir, eu, aliás, estou comentando uma falha em dizer que eu já tive o prazer de produzir, porque nós sabemos que a verdade não é essa, né. Como dizia Jesus, as minhas obras não sou eu que as faça. Quem as faz é o meu pai. E nada é produzido por nós encarnados. Na verdade, tudo é originário do plano espiritual sob os auspícios de Jesus. Então, não é, esta obra não é mediúnica porque eu não recebi nenhuma comunicação de espírito. Ou seja, ela não me foi ditada. Mas, com certeza, foi inspirada. Aliás, como são todos os meus livros, eu realmente, eu acho que é uma expansão de consciência. Eu recebo, eu recebo a inspiração e escrevo. Então, eu prefiro chamar, então, de uma obra espírita, e não exatamente uma obra mediúnica. Isso é bem interessante porque algumas pessoas, elas fazem essa diferenciação e, às vezes, tem até mais interesse só por isso, não dá valor ao romance por ele mesmo, porque a história é sempre muito importante, a leitura é muito importante. E nós vamos, a cada momento que lemos, a gente vai aprendendo, vai vivenciando a experiência do outro que é sempre muito parecida com a nossa. Se a gente se envolve com a leitura, a gente percebe que também nossa vida segue o mesmo roteiro dos personagens. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho de divulgar e de conhecer a sua obra. É verdade. E, inclusive, como o Jorge falou, ele já escreveu outras obras e até já veio fazer divulgação, inclusive, até eu estava comentando com ele que eu tenho o livro dele é Júlio e Francine, não é isso? É, Júlio e Francine, Um Amor Além da Vida. Isso. Então, e é engraçado porque ele tem uma ligação muito forte com a França, né? O Jorge tem muito disso, né? Ele já comentou outra vez sobre isso, né? E agora ele vai fazer a divulgação, olha, Era Uma Vez em Paris, olha como é que ele tem realmente ligação com a França, né, gente? E a gente pode até pensar que aí, pode ser de outra vida, por que não, né? Agora, eu queria só comentar com vocês, eu falei agora o título de um livro, tem um outro chamado Encontro com a Bonança e o outro, O Filho do Essênio. Então, são temas, né, de assuntos diferentes, todos romance espírita e, como ele falou, tendo sim orientações, né, do mundo espiritual, com certeza, ele está sempre recebendo alguma intuição, alguma inspiração para realizar esses temas. Você podia falar brevemente do que se trata o romance do Július e Francine, Um Amor, Um Amor? Um Amor Além da Vida. Além da Vida, então, rapidamente falar sobre ele, sobre o que se trata. Július e Francine igualmente foi um trabalho que eu tive muito, foi muito prazeroso para mim, porque ele também tem por cenário a França, a França do século XVII e é um romance, é uma história de amor que com certeza ela invade os corações. É uma história de amor impossível, impossível por não poder ter a sua concretização total. Duas pessoas que vêm a se conhecer em pleno reinado de Luís XIV mas que lamentavelmente ela é casada e o marido amigo do outro personagem, do Július e ele parte para a guerra com a Áustria e pede a Július que proteja a sua mulher Francine. e vamos deixar os três pontinhos para vocês depois lerem o romance. Vamos dar sua vontade. É, só um spoiler. É, só um pouquinho, senão ele vai contar mesmo. Agora tem também Encontro com a Bonança e o que que quer dizer esse livro aqui? O que ele quer trazer para a gente? Encontro com a Bonança foi o único romance que eu escrevi até hoje que se que tem passagem nos tempos modernos. E Encontro com a Bonança ele foi escrito considerando a história de três famílias cariocas no século XX e os seus enganos as suas verdades e a presença de Jesus em suas vidas que vem a ser descoberta paulatinamente. É também um romance moderno em que essas pessoas essas famílias vem a se cruzar e aí então se desenvolve o romance inclusive passando até por aquele período né de 1964 e adiante então na verdade ele tem ele tem assim a sua transcorrência né entre a década de 50 e vai mais ou menos até a década de 70 é interessante que você quando começa a escrever os livros você acaba também trazendo um pouco da história envolvendo a história quer dizer a história que aconteceu naquele momento o século tal você acaba envolvendo isso com os personagens então fica uma coisa não é uma coisa assim do nada eu vou falar sobre um amor parará não você acaba pesquisando a história daquele momento daquela época e vai acabando encaixando na sua história mesmo escrita por você né são coisas interessantes porque esse livro Julius e Francine voltando a ele eu escrevi dei nomes aos personagens personagens achando que eu os inventei e depois posteriormente acho que alguns anos depois de ter sido publicado aconteceu um fato interessante que o principal personagem que seria o Julius né ele eu estava eu estava na verdade eu estava brincando no computador colocando nomes de pessoas daí a minha mulher me disse coloca o nome do do Julius que era o Conde Dersi daí eu coloquei o nome lá Julius Dersi França século XVII e para minha surpresa havia um Julius Dersi olha que legal uma das coincidências que não existem não existem não é então isso é realmente uma oportunidade eu senti um arrepio inclusive porque eu dei esse nome quer dizer eu né esse nome foi foi escolhido anos antes que eu fazia essa pesquisa eu nunca havia feito pesquisa nenhuma o nome surgiu então esse Julius Dersi existiu como também o nome do vilão que era Labertur Duque de Labertur eu fui pesquisar também o nome dele e realmente existe na França uma família Labertur então aí fica fica no ar né são as inspirações mesmo né as pessoas pensarem pensarem a respeito é quando a gente se compromete a gente se dedica as coisas vão chegando né e se os romances vão se desenvolvendo e isso é importante às vezes até pra nós que estamos querendo fazer alguma coisa um pequeno texto até a gente vai percebendo como a inspiração como as ideias vão chegando pra nós e se tivermos condições de pesquisar a gente vai perceber que não é uma coincidência o que estamos escrevendo né ela de repente em algum momento da vida ela aconteceu então nós vamos lá nos nossos arcabouços e a gente acaba trazendo não é essas sugestões de leitura o conhecimento que a gente traz de espíritos que passaram pela vida isso é muito importante e quando a gente escreve como ele que escreve romances vale a pena a gente ler e também fazer uma pesquisa pra que tomemos consciência conhecimento da história do personagem é importante isso e o filho do essênio já é um outro livro é o filho do essênio gostei muito também aliás eu gosto de todos todos os meus são seus filhos tem que gostar com certeza o filho do essênio também foi uma é uma história assim muito gostosa ela se passa ela tem início no ano 35 depois da crucificação de Jesus ele foi lá atrás então nós fomos lá atrás lá bem no início começamos em Roma e vamos terminar em Jerusalém que legal e aí nós fazemos uma passagem também pelo povo essênio fazemos alguns relatos a respeito e daí o leitor ele descobre na leitura do livro o porquê do título filho do essênio quem é o filho do essênio e também nós temos aqui fazemos uma abordagem sobre o julgamento de Jesus que foi o maior erro judiciário da história universal realmente o julgamento de Jesus foi uma farsa não é? e foi o maior erro judiciário acontecido durante toda essa toda a história universal realmente e faz-se no livro o julgamento também de um cristão seguidor de Jesus na época e estava muito recente ainda porque a história como eu disse começa no ano 35 e ela vai ela se estende mas ainda estava muito recente a história de Jesus os acontecimentos que conduziram a desencarnação de Jesus é também um livro que vale a pena ler com certeza eu acho que todos os meus livros devem merecem ser lidos aí também seria muita ousadia minha dizer isso mas eu sou o autor e embora seja espírita convicto e ainda luto para a minha melhora com certeza todos nós as minhas modificações todos nós aliás mas a vaidade ainda fica um pouquinho aí mas a gente luta para não ter vaidade porque é um caso sério nessa hora a gente bota assim aquela vaidade branca não tem problema mas a luta é constante a luta é conceito sem preconceito mas é isso mesmo a luta sem preconceito a luta a luta realmente é constante legal e aí agora e a responsabilidade também porque escrever um romance levar para que todos né com a quantidade de pessoas participem dessa gestação e vão leiam compreendam aprendam com aquilo que você está levando é uma responsabilidade muito grande e um aprendizado também maior porque enquanto eu escrevo eu vou aprendendo vou entendendo a minha necessidade de mudança e isso é importante eu acho que a gente tem que aprender a ler para poder tirar o melhor daquilo que a gente lê com certeza com certeza e eu também quero aproveitar e parabenizar a quem a que cada livro foi alguém diferente que né que produziu a capa do livro que eu gosto muito de capa de livro então eu primeiro leio o livro através da capa tem essa mania mas essa é a intenção eu fico assim entusiasmada com as capas e observo cada detalhe então parabenizar eu vi que cada um que eu tenho olhado aqui cada um é de um autor diferente também né e também a todos né que de alguma maneira auxiliaram na produção do livro enfim porque eu acho que aquilo a obra ela não é feita apenas por uma mão são várias mãos né então cada um ajuda de alguma maneira mas pra realmente assim nascer aquilo que você planejou teve vários detalhezinhos por perto pra poder então todo mundo tá de parabéns viu gente quem fez já sabe quem é não precisa nem dizer o nome de todo mundo só vou ficar falando todo mundo aqui hoje inclusive eu chamo de realmente de verdadeiros artífices né por exemplo esse a capa desse o Dresstênico né que é a editora M as capas dos livros que ele as capas que ele elabora tem estreita vinculação com o texto certo se vocês olhem por exemplo não com certeza esse aqui era uma vez em Paris é isso que eu vou chegar nisso aí porque eu fico observando as capas e como é dele que a gente vai focar agora é a época é seria século XIX não é isso? século XIX então e a capa vocês claro quando vocês tiverem o livro em mãos vocês vão observar a figura da moça né que toda assim trajada da época a cor é a cor quer dizer tudo aqui te leva a época remete a época você olha assim caramba antes de você ler você já está lá já está experimentando já está experimentando é muito bacana que na verdade a gente precisa como eu tenho chamado muita atenção que a gente precisa aprender a ler não é passar o olho não é isso? é ler é estudar é ver direitinho os personagens qual o papel como é que aquilo vai desenvolvendo porque a leitura é necessária entender o desenvolvimento da obra do texto para a gente poder se integrar então eu acredito que já começa pela capa é verdade é isso e é interessante que no século XIX nessa época Allan Kardec estava aí trabalhando nessa época estava ali arduamente e nós trabalhamos com Allan Kardec nessa época porque o livro é envolvido junto com ele é envolvido ele participa do livro indiretamente mas ele participa entendi eu gostei muito mais uma vez eu vou dizer que eu gostei muito mas esse romance ele realmente para mim ele tem uma profundidade que vai deixar os leitores impressionados eu diria até assim deixar os leitores muito impressionados e o que eu achei também que aliás você falou da Fátima sobre a França eu realmente eu tenho assim uma vinculação espiritual muito grande com a França inclusive já tive oportunidade que se Deus me propiciou isso de estar lá algumas vezes eu adoro a França gosto demais da França adora fazer biquinho né porque francês é assim o suor que você sim uma delícia né eu tinha esse título tá bem sugestivo era uma vez em Paris porque nós mergulhamos na Paris do século 19 nos anos 50 né vamos até quase de 50 até os anos 60 e os leitores vão ficar realmente vamos dizer até a palavra maravilhados porque nós penetramos na França principalmente em Paris os lugares os cafés né os salões né os famosos salões de Paris onde as aquelas senhoras da aristocracia recebiam as pessoas para para saraus para os cafés os cafés e falar sobre as artes e depois quando começou também o fenômeno das mesas girantes né isso acontecia nos nesses chamados salões né que aquelas as madames reuniam as pessoas as pessoas compareciam e e assim se desenvolvia então a gente vai aguardar porque vai ter muita coisa para ser falado mas vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos já já com mais assuntos importantes falando de Paris programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e domingos às 23 horas envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Jorge Sincorado Santos orador espírita advogado e escritor e ele continua nos falando sobre seus romances e em especial agora divulgando o romance espírita era uma vez em Paris e como o Jorge estava começando a falar dessa ligação dele com Paris e tudo assim e ele colocou para a gente que esse livro ele tem muito a ver e esse livro com certeza que tem é um romance espírita literalmente por quê? porque ele está falando ele falou que tem a ligação na conversa que vai acontecendo vai ter a presença indiretamente de Kardec como fatos que ocorreram na França naquele momento e é interessante porque isso faz com que a gente se entusiasme inclusive ao estudo para quem é espírita para quem não é espírita não vou dizer assim o estudo mas também pela curiosidade de saber porque você vai pesquisar determinadas coisas para entender quem sabe e aí quando a gente vê aqui eu estava folheando o livro eu notei que tem nos capítulos tem coisas interessantes porque ele fala em algum momento sobre o livro dos espíritos ele também fala sobre o livro dos médiuns bicorporeidade bilocação alguns assuntos que são pertinentes à doutrina espírita mas que mesmo você não sendo espírita é interessante saber curiosidade para entender até para poder quando escutar de que está falando e está no livro isso então é uma coisa interessante e aqui tem a personagem principal quem é ela? Sara 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 interessante ela ela eu nasceu de uma família judia é pelo nome eu fiquei até assim Sara francesa mas vamos lá que se converteu ao catolicismo e foi para a França então realmente ela é uma a origem dela é judia origem da família dela nasceu na França e tudo mas ela é originária então sim ela é judia mas ela se tornou católica e foi morar na França e foi morar na França ela nasceu na França mas a família a família a família se foi morar na França então o romance é ambientado justamente no século XIX e narra a história de três amigas três amigas que estão digamos assim juntas ou vinculadas a várias experiências corporais pretéritas e inclusive uma delas que vai para agora prestar aí uma prova importantíssima porque ela em vidas passadas ela cometeu suicídio duas vezes e nós e no romance nós também fazemos abordagem a respeito do suicídio e a visão espírita a respeito do suicídio este romance ele é uma homenagem que eu tentei fazer ou que eu procurei fazer aos médiuns daquela época que vivenciaram que estiveram presentes justamente no início do nascimento dessa nossa religião que religião que nós chamamos espiritismo religião mas que é muito mais filosofia e ciência do que religião como Kardec demonstrou inclusive então é uma homenagem a esses médiuns a Sara em dado momento a mediunidade dela aflora e isso tem consequências e consequências muito cruéis para ela porque o primeiro ato do pai foi interná-la no manicômio ela foi levada ao manicômio como aconteceu com muitos médiuns naquela época o sofrimento deles em razão da perseguição generalizada essa perseguição vinha por todos os lados e ela sofreu tudo isso então nós passamos também nós temos um dos capítulos a passagem dela pelo manicômio o manicômio que hoje foi chamado depois de bicetre né mas é o manicômio tinha um outro nome la vieillesse romes nossa nossa e ela passa por tudo ali aí nós mostramos o tratamento entre aspas o tratamento de saúde entre aspas não é que é ao que é ao qual ela é submetida e para nós escrevermos um romance pelo menos é o que eu acho é o que eu faço é nós fazemos uma pesquisa bem profunda então porque eu gosto de como como a Fátima colocou eu gosto de colocar os personagens no ambiente então as pessoas citadas muitas pessoas são citadas os locais realmente são os locais que existiram na época né e que ali estavam presentes então a questão da saúde mental como era tratado como era tratado como eram tratados os doentes mentais naquela época e o trabalho que foi feito gradualmente e que aliás é feito até hoje né para poder fazer entender que toda alienação mental por mais violenta que seja se for analisado com profundidade ver se há que tem influência espiritual vamos vamos dizer assim nem todo louco certamente ele tem a enfermidade né por razões espirituais mas a interferência espiritual está presente muitíssimos desses casos e nós temos um outro personagem que vem a casar com Sarah que é o doutor André Martins ele é um alienista porque na época a palavra psiquiatra não existia então chamavam de alienista e ele é que vai lutar por ela para tentar libertá-la tentar fazer com que a própria família entendesse que ela não tinha loucura nenhuma ela na verdade era uma ela tinha assim uma médium que tinha esse dom de ouvir os espíritos e a gente percebe naquela época que as pessoas ainda não tinham o conhecimento da questão mediúnica e todos que possuíam essa característica eles realmente levavam para esse tal do hospital que era mais uma coisa de louco eu vi um filme onde o tratamento que era dado para esses médiums que considerados loucos era era a questão dos choques era a questão eu vi não sei se é real que você fez a pesquisa você pode explicar melhor que elas às vezes eram colocadas numa banheira de gelo para que tomasse aquele choque de temperatura e a alucinação diminuísse ou até acabasse imagina isso não li o livro mas acredito que a Sara deve ter passado por todo esse tratamento entre aspas um sofrimento imenso e não conseguia se libertar e se curar da doença que é o que acontece tal não sei se hoje hoje é claro que o tratamento é muito mais avançado muito mais lógico e menos torturante porque aquilo para mim era uma tortura fazer tomar aquele banho gelado ficar ali dentro da banheira cheia de gelo e outros choques que as criaturas levavam era terrível terrível para começar essa tortura de Sara quando ela é entregue no hospital e ela é levada então ela é levada para um para uma sala de banhos é a tal sala de banho é daí fazem ela tirar a roupa ela é colocada assim num canto num cubículo e um servidor do hospital tem um tonel imenso ele enche baldes naquela água gelada e ela jogada sobre o corpo dela isso durante alguns minutos ela sofrendo aquilo era uma tortura né era uma tortura era uma tortura e depois o tratamento um dos tratamentos ela era a o paciente era levada também para uma sala onde havia uma cadeira essa cadeira era evidentemente como construída na época mas ela giratória ela ela girava através da movimentação de uma manivela de uma manivela que era feita por um enfermeiro e o médico dava as instruções daí ele girava aquela manivela e ela sentada ali amarrada e ela girava girava até ela perder os sentidos era uma forma do desse tratamento que faziam com ela e tinha outros que nós mencionamos no romance então esse esse tema da saúde mental da alienação mental e a atuação do espiritismo retratado também no livro é interessante porque quando a gente faz a leitura de um livro pelo menos comigo acontece assim eu me vejo no lugar então quando você consegue colocar pelas suas pesquisas transpondo para o texto realmente aquelas cenas do local aquilo tudo então ainda fica mais assim mais forte a nossa leitura porque quando você lê você realmente se coloca naquele lugar e você começa a entender melhor o que você está lendo até porque você vivencia aquilo eu tenho esse costume de ficar tão ligada à leitura que eu já tive até livros que eu fiquei com aquela eu tenho o costume de falar assim eu fiquei com a vibração daquele livro além de que ainda bem que foi um livro muito legal tipo assim leve então parecia que eu fazia parte daquele grupo e foi muito bacana mas porque a gente acaba imaginando mesmo e quando ali tem fatos reais fica então mais forte as cenas porque você sabe que aquilo realmente existiu e aí você imagina aquele personagem vivenciando aquilo e aí no caso eu por exemplo lendo eu vou estar lá vendo aquela Sara lá coitadinha sofrendo a beça mas porque era um momento do homem do ser humano entender que aquilo era necessário e que na realidade não era porque ele não entendia nada do que ele estava fazendo ainda tem isso mas é também interessante porque você colocou também sobre as mesas gerantes então enfim isso tudo está acontecendo com o início do que que realmente era o espiritismo e Kardec estava trazendo trazendo isso tudo e o encaixe disso aí teve alguma ajuda para a Sara lá na frente alguém entendeu alguma coisa já estou pensando nela coitada ela para frente ela conseguiu evidentemente libertar que bom se libertar ela foi tirada dali e ela seguiu o caminho dela e começou a participar das reuniões espíritas que eram feitas nas residências então havia um grupo de estudiosos da doutrina da doutrina recém inaugurada e começa com o livro dos espíritos e começa um trabalho então nós mostramos algumas das sessões realizadas das reuniões e assim vai se desenvolvendo a história e o papel das amigas as amigas uma delas teve um papel uma ficou com ela praticamente a vida toda depois as três voltaram a se reunir mas a outra ainda adolescente ela entregue os pais fazem um ajuste com uma família de Marcelo lá na França e ela entrega um homem 20 anos mais velho que ela e que era um cerceador ele tinha problemas e há um momento então em que ele precisava do herdeiro varão e deixa a gente sem é desenvolvido é desenvolvido é desenvolvido e também outro aspecto é de respeito ao tratamento às mulheres as mulheres que não conhecem que não tem esse conhecimento do que acontecia naquela época não somente na França mas no mundo no mundo ocidental é interessante quando você traz aqui revela essa cultura em relação às mulheres que nós vamos vendo a evolução como as mulheres foram tratadas e acredito que no seu livro no desenvolvimento da história a gente vai percebendo também a evolução do papel feminino em relação na época de Paris que era o auge o auge da moda tudo acontecia em Paris então deve ser bem interessante eu vou ler mas com certeza isso realmente esse desenvolvimento é mostrado e também até nós falamos também sobre um assunto bastante interessante que é a psicometria e isso acontece justamente quando vai ser feita a procura do marido da segunda personagem não é e Josefine e eles chamam lá uma médium justamente que ela tinha esse muito legal então a gente está percebendo que o romance ele revela aborda temas muito interessantes que para nós às vezes para alguns são até desconhecidos e a gente vai estudando porque eu vi que há capítulos falando do livro dos espíritos do livro dos médiuns trata das manifestações mediúnicas e vai mostrando vai nos levando a conhecer todo esse trajeto que o livro dos médiuns nos mostra a dificuldade que Kardec tinha para divulgar e explicar as manifestações mediúnicas e eu estou vendo que o livro trata bem esse assunto esse tema é bem desenvolvido com certeza inclusive a presença de Hernánce de Fo olha aí olha ela tem muita coisa para aprender ela também tem muita coisa para aprender ela também se faz presente olha que coisa interessante e nós sabemos que há uma certa as pessoas muitos espíritas olham assim com reservas o romance espírito está contando uma história ali nós tivemos até autores famosos mas eu em todos os trabalhos que fiz eu tenho cuidado que fiz e que faço eu tenho cuidado de colocar observações em notas de rodapé então se eu falo por exemplo sobre a emancipação da alma desdobramento eu faço referências eu trato do assunto em nota de rodapé então o que acontece mesmo uma pessoa que não seja espírita ou que não tem ainda muita intimidade com o espiritismo ela está lendo mas ele está falando aqui em viagem da alma ou emancipação da alma porque que é isso porque que está falando daí ela vai lá tem a nota de rodapé tem as anotações então esse livro principalmente esse era uma vez em Paris ele é recheado de nota de rodapé muito bom e muitas coisas interessantes e agora me diz já foi lançado ou vai ser lançado ainda não ele já está ele já foi publicado já está nas distribuidoras e a própria editora também está efetuando a venda deles sim aí no caso quando a distribuidora claro vai levar para algumas livrarias assim bem conhecidas e tudo mais então em breve já está chegando nessas livrarias mas se alguém quiser comprar agora porque escutou a gente falando na rádio e tu que é interessada o que é que pode fazer ela pode fazer é se dirigir diretamente à editora se eu posso sim pode falar inclusive o endereço eletrônico o e-mail é vendas arroba editora m ponto com ponto br o nome da editora é editora m é m então é vendas arroba editora m ponto com ponto br e pode fazer a solicitação por e-mail e recebe o livro inclusive dos outros os outros livros também que nós comentamos aqui muito interessante né se vocês quiserem basta procurar jorge 5 horário dos santos que aí vocês vão saber qual é a relação de livros dele pode procurar pode procurar por exemplo filho do essênio enquanto com a bonança também pode adquirir diretamente na editora e também tem um endereço eletrônico também um e-mail que eu posso passar que é editorial arroba editora agiadourada ponto com ponto br ótimo então repetindo editorial arroba editora agiadourada ponto com ponto br então pessoal olha aí então aproveitem vão vão entrando em contato para vocês terem essa gama de de informações de coisas interessantes né porque não é apenas uma leitura simples é algo que vai nos trazer conhecimento também então vale a pena agradecemos demais a tua presença aqui estamos no finalzinho do nosso programa e aí suas suas pedidas rapidamente pode falar em primeiro lugar agradeço mais uma vez o privilégio que o programa uma bandeira para o futuro me concedeu de aqui estar mais uma vez para falar de uma nova publicação e também agradeço aos ouvintes é um prazer falar para eles e quero desejar muita paz muito amor e que Jesus esteja conosco aí esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas e reprisado às quintas-feiras meia-noite e domingo vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou também pelo site www.radioridejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e continua Emmanuel lembremos-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste e em muitas ocasiões somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento e conclui Emmanuel é natural que peçamos o auxílio do mestre em nossas dificuldades e desabores entre mentes não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral do de Aquino de Aquino e desfraude e desfraude desfraude e desfraude